Oi pessoal, eu estou aqui no início desse vídeo para pedir o seu like, ou seja, o gostei e também a sua inscrição no canal Você precisa se inscrever antes de assistir esse vídeo Ah, tá preparado pra embarcar nessa aventura? Então vamos lá, deixa o seu like e se inscreva no canal Deixa o gostei pra ficar muito legal E comenta sabe o que? Está chegando o Natal Hum, está chegando o Natal, vai ser muito legal Ai, ai, já estacionei aqui a minha Porsche Tô chegando pra mais um dia de academia Na verdade eu tô muito ansioso, porque eu já tô vendo um resultado gigantesco Sem contar que a minha saúde tá muito, mas muito boa Eu tô ficando muito bonito Dá só uma olhada nos meus braços Eles estão muito grandes Uou, mas tranquilo Vamos para mais um dia de treino Deixa eu só chavear aqui o meu carrinho Vamos lá Pronto, já chaveei pra nenhum bandido entrar Se bem que, né, se eles tentarem roubar, eles vão dar de frente comigo Um cara muito, mas muito forte e musculoso Caramba, a academia aqui da piscina dos youtubers está ficando muito legal Eu soube que os diretores se estavam reformando E eles colocaram muitos aparelhos novos Tá muito fera mesmo e bem bacana Então vamos lá, já treinando as minhas pernas Pra elas ficarem super, mas super fortes Aqui é pra dar porrada, né E vamos lá Caramba, eu tô parecendo um louco Tá todo mundo olhando pra mim Ai gente, me desculpa Eu me empolguei um pouco Ó, ó, aquele cara andando lá naquela montanha russa Eita Agora que eu percebi Eu esqueci do meu Início de treino Sim, pra quem não sabe Eu me alimento antes Então eu compro aqui nessa lojinha Alguma coisa fitness, né Ou que melhore, tipo, whey, né Melhore o meu desempenho, né Na academia, etc e tal Então deixa eu entrar aqui pra ver o que que tem hoje Ah, isso aqui Esses biscoitos estão muito, mas muito cheirosos Oi, moço Olá Nossa, você é muito lindo Digo, ah, desculpa Imagina, você trabalha aqui, é? Aham, faz três dias Ah, eu percebi que tu era uma nova funcionária mesmo Eu sempre venho aqui e eu nunca te vi, tu acredita? Ai, prazer Meu nome é Maria Ah, prazer, Maria Meu nome é Thamber Ai, ai Você é muito legal, bonito É legal o que eu digo Ah, obrigado Você também é bem bonita, sabia? Eu? Obrigada Uou Só uma pergunta Ah, se você quiser tem um whey protein aqui Ah, whey protein? Uhum Ah, muito obrigado E outra coisa, eu queria saber se esses biscoitos são de hoje Por favor, seja sincera comigo Olha, faz uma semana Sério? Uma semana? Ixi Então é bom eu não pegar eles não, né? Mas sabe, tem uma cara tão bonita Olha, esses daí Na verdade, esse daqui foi o que eu fiz hoje Ah, esse daqui eu queria mesmo Porque os outros eu tô vendo que tem recheio de chocolate, né? E granulado Então eu acho que não vai ser muito bom não pra minha dieta Tá comendo o que, dieta? Ah, tô tomando whey, ovo, frango, batata doce Ah Eu também, olha Só que eu não tô ficando coisa Eu não tô ficando magra Inclusive Tu vai ver, eu vou te mostrar É, se você quer ter mais corpo Deixa eu te falar uma coisa Você tem que treinar na academia aqui do lado Aproveita, ué É bem do lado dessa lojinha Você pode ir lá direto Na verdade eu tô usando uma blusa Eu sou muito magra Nossa, tu é bem magra mesmo, né? Ah Sim Mas você se aceita desse jeito? Não Então se você não gosta do seu corpo E você quer mudar por você Então vai lá Ué Segue em frente Não, mas sabe Eu queria muito Que as pessoas me aceitassem Mas eu não sei Eu não me sinto bonita Olha como é que eu sou Não, não, não Tu é bonita do seu jeito Não precisa agradar ninguém não, garota Relaxa Deixa isso pra lá E não liga pra opinião alheia Agora eu vou pegar aqui meus biscoitos Eu vou levar essa bandagem De biscoitos Bandeja Bandagem Eu não sei como é que se chama Eu acho que Eu acho que eu vou me dividir Tchau Por quê? Ué Porque Porque eu recebi uma mensagem Que mensagem? É É que os youtubers estão vindo O que que tem? E eles vão me achar feia Mas eu também sou youtuber Ai meu Deus, tenho que ir embora Não, não Relaxa Nós somos super Mas super simpáticos E legais Fica tranquila Que ninguém Ninguém vai te julgar Agora vem cá Que eu preciso fazer o pagamento pra ti Porque senão A sua patroa A sua chefe Ou chefe Não sei Vai ficar muito chateado Contigo, hein Você some do nada? Eu some do nada? É que eu ando rápido mesmo Opa Vamos lá? Eu queria falar pra você uma coisa Tá bom, tá bom Mas espera aqui, ó Vem aqui no caixa E já coloca o dinheiro ali Hum Deixa eu ver se eu pego um carrinho ou não Não, acho que eu não vou pegar mais nada, não Pega aqui, ó O dinheiro Quanto é? Ai, esqueci, meu Deus Quanto que é? Vinte Vinte? Tá Ó Obrigado Não, é só vinte, moço Não, mas aí tem vinte É porque eu dei um bolinho só com nota de dois reais Ah, tá Mais tranquilo Ai, ai Deixa eu só pegar uma mesinha aqui pra mim comer esses biscoitos Quer ir comigo? Ah, eu quero Mas eu tenho que vestir minha roupa Pera aí Pra ficar mais Mais bonitinha Não Se você quiser ficar assim não tem problema Mas tá, pode mudar de roupa também Não tem problema não Ah, deixa eu achar um lugar Aqui tá cheio de youtubers já, né? A gente tem que achar um lugar pra tá comendo agora Meu Deus do céu Ali tem umas mesinhas, né? Tem umas mesinhas bem legais Vou colocar aqui Só que eu preciso quebrar isso aqui A sorte que eu sou muito forte, né? Eu sou bem fortão mesmo Então eu vou tirar esse ferro da minha frente que tá me atrapalhando Pronto, bem melhor Hã? Você mudou de roupa? Não, é que eu mudei a espessura Que eu coloquei um monte de roupa Ah, entendi É que eu não tinha notado muita diferença Pra você ver É imperceptível quase Porque é um casaco de pele junto com um top Aí eu coloco da cor da minha pele Coloco um estende pra eu poder ajudar Então, vamos treinar hoje juntos? Ah, não Não tenho força Não, você tem força sim Acredite no seu potencial Agora come esses biscoitos comigo Vamos lá Bem bom, né? Na verdade não é bom não Mas a gente acostuma É muito bom Sério que tu gostou? Tem gosto de lentilha Tem gosto de farinha podre Pronto, ó Come o restinho E vamos lá para a nossa aventura Parém Eu tenho mais um aqui Ó, toma um golinho também Eita, você tem leite também aí? Tem Ai, seria muito bom Toma Só pra finalizar agora Porque eu tô feio de farinha na minha boca Mugem Agora vai ficar com bafo de cebola? Pronto Bem melhor Agora tá tranquilo Vamos lá para a área de treinamento Ó, eu vou te ensinar O primeiro exercício Ai, tá chovendo Olha, peraí que eu vou falar com o meu gerente Porque ele controla a chuva aqui Ah, tá É chuva artificial Entendi Quanto isso? Ah, eu vou ficar treinando aqui na chuva mesmo Bom, bom, bom Vamos lá Treinamento de pernas Olha, me dá o seu número O meu número? É É 00000 Calma aí, deixa eu pegar meu telefone 00000443 Pronto, falei Pronto, perfeito? Vai, 0000 00443 Pronto Pronto, fechou, né? Ó, vem cá Agora vamos lá para treinar suas pernas Eu vou te ensinar? Pode, pode adicionar Eu já aceito logo Quando eu tiver internet Pronto Porque eu tô sem 3G A minha acabou Vai lá Faz assim, ó Pulando Pra manhar bem Isso aí Pulando Pode ver que tu já vai ver um resultado Em breve, tá? Ó Agora fica aqui, ó Batendo aqui Pulando Ui, gente Deu certo A sua genética é muito boa para treinamento, hein? Agora aqui, ó Chua Choco Bate, bate Choco, choco Só um instante Que eu preciso arrumar um negócio Tudo bem Vai lá Tchau 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 Pum Pum, pava Ó, o garoto vai ver, ó Ó, ó, o turma Tua Ah, desculpa Jesus Eu estou desmaiado Tu é fortão Para com isso Luzuan É porque Eu queria muito Mas muito Agora é um beijinho Ui, gente A briga Me ligaram Se ligaram Aham Gente, ligou Você já tem que voltar É uma agência de modelos Agência de modelos? Sim Eles gostaram do meu corpo Ah, eu falei Para te acreditar Em ti mesmo Que tudo ia dar certo Mas você não pode Desistir por aqui Continue agora Treinando aqui Os seus braços Vamos lá Pensa que é alguém Que fez muito mal Para você Vai lá Ei, peraí Peraí, rapidinho Tá vendo aquela menina ali? Ela perguntou Se você gostou dela Ai, meu Deus Eu estou ficando Envergonhado Está todo mundo Olhando para mim Ai, meu Deus Ele é tão lindo Ai, peraí Que eu vou falar com ele Meu amigo Ai, ai Ai, ela também gostou de você Aquela ali, ó Ai, está todo mundo Gostando de mim Você já percebeu isso? Que lindo Ai, gente Olha essa bicha aqui Também gritou Ai, ai Tá, ó É melhor eu indo, né Foi um prazer te conhecer Não, não, não Mas você pode Vamos para o meu hotel ali Não, não, não Não, não Ó, eu vou indo nessa, tá bom? Ó, foi um prazer te conhecer Ai, obrigada, moço Tchau Você não falou o seu nome Ah, eu já falei Meu nome é Tambor Ai, eu esqueci Esqueceu, é Ó, toma um dinheirinho Para você continuar treinando Para te motivar, tá bom? Ah, obrigada Ó, tem umas moedas aqui também Muito obrigada Eu gostei demais De nada Agora eu vou ir embora Na minha parte Vai lá Tchau Garotas, ele é lindo, né Também achei, menina Mas eu acho ele muito mais legal Pode ficar com ele